É aí que a lição contra o desperdício começa. O bolo verde. Esses pequenos vão descobrir hoje que os ingredientes nem sempre são os tradicionais. Na escola desconfiança. O que será que tem nesse bolo verde? Tem um sabor de ervilha. Esse bolo é de casca de abóbora, por isso que ele é verde. Por isso que ele é verde. Vocês sabem todas! O bolo verde. A gente é fosso. Com aquele doente, essa é a verdade. Diz uma coisa, você trabalha aqui durante a noite e durante o dia, o que você faz? Durante o dia, eu fico no Facebook. Só descansando? Só no Facebook. Você é feliz com a vida que você leva? Eu sou feliz, é. Eu coloco sempre no Facebook. Eu adoro quem eu sou. Porque eu sou bonita. Eu sou belíssima. Não posso, né? Ai, que vontade de gritar. Eu sou assim, mas você deixa aí. Bota, bota a mão na senha Ah, o pico! Ah, o refresco! Nossa! Rachou! O Paulo Nunes, faz um favor pra mim Pega o paninho que tá ali no chão Passa só aqui pra não espalhar esse azeite aqui Bem rapidinho Eu não sei que eu fiz isso CREATO! You know that I'm greedy for love I don't think it will 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 F*** 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 Oh, God damn it! F***, man! F***! You alright? I'm sorry, man I'm sorry F*** You alright? Hey, man F*** 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 Quando tem uma pessoa do meu lado com mau hálito Como é que eu faço pra chegar Falar pra ela que tá com mau hálito Porque tem tratamento, né? Tem que ser sempre de uma forma gentil Dizer, hum, que cheiro de cadáver Eu acho que é seu Para, não mexe aí Solta o fio Solta o fio Solta o fio Solta o fio Olha, Rook Olha, Rook Olha, Rook Olha, Rook Está bom? Está bom? Está bom? Tá bom, tá bom Tadinho Aniversário do Caio Tá bobando É essa questão, Murilo Que a gente falou agora há pouco Sobre o embarque das pessoas nesse lado de cá Olha só, o metrô tá indo vazio Já tem algumas pessoas que estão aqui ocupando Vou pedir até pra ele segurar um pouquinho Gente, você tá com um bebezinho, prefiro entrar logo aqui Porque se ficar pro lado de lá é cheio demais Você, senhora, preferiu embarcar pro lado de cá Por quê? Com muita sacola, foi isso? É, também Mesmo com a recomendação dos responsáveis pela CBTU Olha só, mais jovens aqui Aqui não é o lugar de embarcar não, é do lado de lá Por que que veio pro lado de cá? Porque eu vou sentado E o pessoal que tá do lado de lá fazendo o correto Não pensa neles não? Penso, mas eu penso mais em mim Now the world don't move To the arena, just one drone What might be right for you? Oh, mamãe, mamãe, mamãe Eu me apaixonei Não foi por ela Oh, mamãe, mamãe, mamãe Eu me apaixonei 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 Legenda por Sônia Ruberti